E aí rapaziada, vamos que vamos. Olha pra aí que melodia. Papacapim Viviti, o parceiro trouxe aí pra mim conhecer esse passarinho aqui. É o primeiro que eu vi, lá em Recife eu nunca vi não, dessa cantoria. Aqui é o primeiro, mas a rapaziada disse que tem muito Viviti por aí. Mas a melodia é top demais. Olha pra aí. Já vi no YouTube Viviti, mas não vi pessoalmente. Esse aqui é o primeiro. Olha pra aí que cantoria. Cantoria top, top demais o passarinho. Pitiguari tá ali dando piadinha. Pitiguari vai embora, vai pra casa do parceiro. Vou deixar ele lá, que eu vou tá ajeitando lapada. Lapada eu já guardei, pra ele não tá se estressando muito, que agora é só ajeitar ele pra botar ele pra estaco. Eu já tava agoniado já com ele em casa e Pitiguari. Os dois cantando muito. Lapada eu doido pra puxar ele, mas ele se estressando com Pitiguari. Então eu vou pegar e botar Pitiguari na casa de um colega aí e começar a ajeitar lapadinha pra botar na estaca. Se Deus quiser, troféu, porque o passarinho é top. Já não tem nem o que dizer dele, porque todo mundo já sabe que o passarinho é show de bola. E tem uns torneios massa aqui em Arapiraca e eu vou tá levando ele. Pitiguari tá viradinho cantando ali. Ainda não tá 100% por causa que todo dia é teste lá em casa. Porque os dois ficam cantando lapada aí ele. Aí todo dia tá testando os dois passarinhos. Agora aqui não. Aqui é melodia. Aqui é o passarinho pra você ficar em casa deitado e ouvindo ele cantando. Porque é top a cantoria. Pra quem gosta de passarinho de cantoria, eu acho que não tem melhor não. E ele encartou na caixinha o parceiro aqui, ó. Ele encartou na caixinha. O parceiro aí, ele pegou a caixinha, encartou o passarinho e ficou com esse canto aí, ó. Show de bola. E aí, rapaziada, no passeio aqui, ó. Na caminhada. Ó o passarinho no passeio. Ele já tá se aninhando ali, ó. Ópa aí a cantoria. Eita, vivi, ti. Esse é uma cantoria top, hein. Pitiguari tá aqui, ó. Vou levar agora lá na casa do parceiro e deixar lá. Aqui é assim, ó. Andando na rua, ó. Andando na estrada aqui. Passarinho na mão. Aqui não tem mais, mais nenhum. Os passarinhos assim, ó. Pra cantar é com eles mesmo. Não é só o parado, não. É na mão mesmo, caminhando. Olha aí, ó. O rivi, ti top. E ele encartou em casa com a caixinha, hein. Aí é melhor. E alto, viu. É alto. Chega da agonia aqui. O passarinho cantar alto demais. Olha aí, rapaziada. Que melodia. Vivi, ti. Aí é raridade, viu. Só tem aqui em Arapiraca-Lagoas. Rapaz, é a melodia. É muito lindo o canto. É a primeira vez que eu vi aqui um vivi, ti. Cantar bonito assim. Chega a dar batidinha no final. Canta muito bonito. O parceiro trouxe aqui. Todo tempo que eu morei lá em Recife, eu não vi nenhum vivi, ti lá. Não tem de jeito nenhum vivi, ti. Muito bonito o canto dele. Uma ordem. Tem muita ordem desse papacapinho dele. Opa aí, que melodia. O pitiguari tá aqui, ó. O pitiguari tá cantando, mas tá... Tá meio mole. Não tá 100% não. O pitiguari tá lá na frente. Tá virado. O pitiguari vai ficar na casa de um colega meu. Que eu vou ajeitar a lapada pra levar pro torneio. Aí eu vou deixar lá na casa do parceiro. Ele vai ficar lá. Vou ajeitar a lapada pra levar pro torneio. Então agora ele vai passar uns dias fora de casa. Agora a cantoria aqui... Não tem melhor do que essa não, viu? Aqui é bimbitinho. Aqui é Iarapiraca. Só tem aqui em Iarapiraca, eu acho. Porque nas últimas cidades que eu morei... Não vi nenhum dessa cantoria. Pode até ter por aí, mas... Eu não vi não. E é novinho, viu? Não é pretão ainda, não. Não é um papacapim velho, não. Novo, novo. Muito lindo o canto. Olha aí, ó. E não só tem esse por aqui, não. Os caras aqui tem mais. Viviti. O canto top, top mesmo do passarinho. A lapada tá ali, ó. Botei lá agora pra tomar um banho de sol. Tá de longe. Pra não esquentar o... O garoto que... Eu vou ajeitar ele pra levar pro torneio. Tá de longe. Tá de longe.